Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais uma semana, que essa semana tem muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 24, na página 190 na Bíblia. Saudações e abenção. As igrejas da Ásia vos saudam do Senhor. Muito vos saudam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saudam. Saudai-vos uns aos outros com óculos santo. A saudação escreva eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa abençoar a nossa semana. Que Deus possa abençoar o nosso mês de agosto que está chegando. Hoje é o último dia do mês de julho. Graças a Deus, foi um mês de muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. E que esse mês de agosto não seja diferente. Seja melhor do que os outros meses, que o mês de julho e os outros meses. Seria muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Que Deus possa abrir as portas de emprego para todos que estão desempregados. Que Deus possa dar uma solução na vida daquelas pessoas que estão sem solução, sem rumo na vida. Que Deus possa curar aquela enfermidade daquela pessoa que está doente no momento. E que Deus possa nos abençoar para que nós possamos amar o próximo cada dia mais. E que nós possamos se esforçar para ajudar aquelas pessoas que estão necessitando, que estão precisando. Porque se nós temos só um quilo de feijão no momento, nós podemos dividir meio quilo com outra pessoa. As duas pessoas se alimentam ao mesmo tempo. É um exemplo. Então que Deus venha abençoar. Que as pessoas estiverem, não importa, dizer, ah, não tem condições. Todos nós temos condições de ajudar o próximo. Se nós temos, como eu acabei de falar, se nós temos um quilo de feijão, um quilo de arroz. Nós dividindo com a pessoa que está com fome, está precisando. Não vai fazer falta na nossa mesa. Desde quando nós façamos o que a Bíblia fala. O que nós doamos com a mão direita. A esquerda tem que ser escondida para que não toque na mão direita. Então não vamos fazer nada a pedido de troca. Ah, vou dar um meio quilo de feijão para Deus me ajudar que eu compre um carro, compre uma moto, um avião, nada disso. Vamos mudar as coisas às pessoas. Como a Bíblia fala, ajudar o próximo sem olhar a quem. Então nós podemos ajudar o próximo na certeza que Deus vai dar em dobro. Mas não doando já, querendo buscar a resposta da grandeza. Porque a grandeza nós já tendo o pão de cada dia. Tendo a vida e a saúde, nós já temos grandeza suficiente para a nossa vida. Então que Deus venha abençoar cada um. E que esse mês de agosto seja de muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Hoje é o último dia do mês de julho. Graças a Deus o mês terminou bem. Espero que Deus abençoe e que o mês de agosto venha de muita paz. Comece bem, termine bem. Só não o mês de agosto, mas todos os dias e todos os meses e todos os anos. Que Deus venha nos abençoar e nos proteger e nos libertar de todo o mal e de toda a enfermidade. Amém. Obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de deixar like e comentar nos vídeos. Não se esqueça de inscrever no canal. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com os familiares e amigos. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para receber as notificações dos novos vídeos. E que Deus venha nos proteger cada dia mais. E que Deus venha nos libertar cada dia mais de todas as coisas ruins que o mundo oferece. Então fica na paz e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.